Eu pego as óbulhas do toque do batê não envolvente Só tu beat Tomo nem khari, ghur que vadi Aak dik lati Ah, cacete, caralho, cacete, caralho Vou te botar o meu pirapa rolinho Só tu vem com você, tu começa a sentar Vou te botar o meu pirapa rolinho Só tu vem com você, tu começa a sentar Vou te botar o meu pirapa rolinho Só tu vem com você, tu começa a sentar Especialmente pra mulher Que sabe que representa Faça pra mim que tu aguenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Faça pra mim que tu aguenta Ai bebe, ai bebe, ai bebe tá Ai bebe, ai bebe tá Ai bebe, ai bebe tá Basta pra mim que tu agressa Basta pra mim que tu agressa E aí, Didi, olha grau Solta o beat Solta o beat Solta o beat